A partir de agora, você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui, você fica sabendo sobre as ações desenvolvidas para toda a população. A Santa Casa de Campo Grande zerou a fila por cirurgias ortopédicas. O número de procedimentos aumentou graças aos recursos financeiros federais. A Santa Casa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, é referência no atendimento ortopédico, especialmente de acidentados. Até o final do ano passado, apesar dos esforços das equipes médicas, os pacientes que não corriam risco de vida, esperavam cerca de 10 a 15 dias por uma cirurgia. Hoje, a realidade é outra. Com recursos do Ministério da Saúde, uma equipe extra passou a fazer cirurgias ao longo do dia. Sabe qual foi o resultado? As esperas acabaram. Para o paciente, é tudo o que ele pedia a Deus. Não é fácil você ficar num hospital mal acomodado, correndo riscos, às vezes, de ter uma infecção hospitalar. Hoje, a unidade consegue fazer 400 cirurgias ortopédicas a mais por mês, com reforço na equipe. E com o fim da espera, a Santa Casa também conseguiu liberar leitos mais rápido e diminuir os casos de infecção hospitalar, que além de prejudicar o paciente, representava custos a mais com os medicamentos. A gente tem muito contato com o paciente, né? Então, antigamente, reclamavam bastante, porque tem larga família, emprego, para ficar não sabe quantos dias esperando a cirurgia. Agora não, eles chegam, o problema já é resolvido e vai para casa. O Alailton sofreu um acidente de moto há quatro meses e passou por duas cirurgias. Graças a Deus, eu estou conseguindo me recuperar e deu tudo certo, como eu já falei antes. É só se recuperar e ter paciência, voltar para casa. Assim como a Santa Casa de Campo Grande, outras unidades do país têm recebido recursos, graças à eficiência econômica da atual gestão do Ministério. É saúde de qualidade que alcança cada vez mais brasileiros. Música Lançada há dois meses, a plataforma Saúde Brasil traz dicas e orienta pessoas que querem ter uma vida mais saudável. E para incentivar o público, a página tem divulgado histórias de superação, como a da Rosângela Theodoro, que deixou para trás a má alimentação e o sedentarismo. Música Oi, meu nome é Rosângela, tenho 41 anos, sou dona de casa. Hoje eu vou contar para vocês como eu eliminei 33 quilos. Eu tinha 97 quilos, eu estava na obesidade grau 1, passando para o grau 2, compasso do diabetes e da cirurgia bariátrica. E o médico disse que era a minha última chance. Eu comia todos os dias três pãezinhos com mortadela, queijo. Hoje eu como uma tapioca com franguinho, não uso mais fritura em casa. Mudei o arroz branco para o arroz integral também. Eu me habituei a comer comidas leves, mais saudáveis. Música Hoje o carro fica na garagem, vou aproveitar, tenho muita coisa para fazer na rua, vou ao banco, ao supermercado, a pé. Olha, quando eu comecei a caminhar, caminhava 20 minutos, já queria parar, era muita dor, cansaço. Hoje eu consigo caminhar duas horas, sem ficar ofegante. Hoje eu estou muito feliz, hoje eu tenho vontade de falar disso para todo mundo. Você tem vontade de tirar foto, você tem vontade de comprar roupa nova, você tem vontade de sair. Você ganha muitos elogios, isso ajuda muito. A minha sensação hoje é de uma nova pessoa. Saiu de dentro de mim aquela Rosângela que eu desconhecia. Música O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br e pelas redes sociais facebook.com.br e pelo twitter, arroba Mim Saúde. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto